Projeto da Universidade do Estado do Amazonas apresenta o teatro para alunos da rede pública de ensino. Para muitos é o primeiro contato com o mundo das artes. O pátio do colégio virou palco para peças de teatro. Os alunos da escola estadual Antônio Teles de Souza, do bairro Presidente Vargas, acompanharam os bastidores do espetáculo, desde a maquiagem dos atores, e puderam até participar da produção. Foi a primeira vez que a Camila viveu um dia de atriz. Eu nunca tinha feito coisa de atriz antes. Foi legal ser a Chapeuzinho Vermelho e a minha amiga ser a vovózinha. No projeto, leitores de espetáculos teatrais da UEA, profissionais e estudantes de artes cênicas encenam histórias clássicas e improvisadas e interagem com a plateia. A formação de plateia é algo que o teatro e os produtores, os atores sempre buscam para manter seus públicos, criar novos hábitos nas pessoas, nas crianças. Mais de 600 alunos de nove escolas públicas já participaram das atividades do projeto. Esta professora considera o contato com a arte importante para a formação de cidadãos mais sensíveis e criativos. A importância desse momento é aguçar o conhecimento, tornar importante a arte, a nossa arte e também a arte mundial. E, enfim, colocá-los nesse, inseri-los nesse contexto artístico. O repórter Amazonas fica por aqui. Acompanhe os destaques da nossa programação nas redes sociais. Boa noite e até amanhã. Boa noite e até amanhã.